E aí amigos do Mercado Livre, eu estou fazendo esse vídeo porque surgiu algumas dúvidas Pode ser, deixa aí em cima da minha cama Esse vídeo aqui é só que surgiu uma dúvida A pessoa interessada não está perguntando se o FM está pegando direitinho o AM Então vamos fazer um test drive Lembrando que eu estou em Jacarepaguá Jacarepaguá tem um problema de recepção com o FM É fraco Mas vamos lá A gente vai levar pelos encantos de Ramses A gente vai levar pelos encantos de Ramses A gente vai levar por sua vida Em relação com a repórter Ticiano Franco Pedido É justo mandar o técnico Beacon Às oito da manhã Três da A gente vai levar pelos encantos de trânsito com lesões corporais Caso No total Oito bombeados Faz assim Peço Muitas perninhas Traço de maço de comentário Rota Agora vamos fazer um teste AM Agora vamos fazer um teste AM O sistema multi está funcionando Muita tem o FM Se eu botar mais tempo em estação O que é estéreo Eles usam como um... Em Belo Horizonte Onde amanhã enfrentam um cruzeiro A G Informática Eletrônica, do Som Viteja ao Notebook, agradece a sua visualização. Muito obrigado.